Muito zumbi lá, véi Tchau, tchau 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 Posição, minha posição aqui é a sua direita aqui, ó Ok Quantos metros? Olha lá, Bertão, olha lá, brincando com zumbi Opa, tô vendo 500 metros Mais um cara Pô, não tô vendo Tchau 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 Novato não, porque tava com o M107 nas costas Ou pegou de algum daqueles caras lá Tchau 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 Matei ele Matou ele Matei Vamos tentar nascer e voltar lá pegar as coisas, véi Beleza Música